Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser meio temático. E como vocês viram aí no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma coisa especial aqui em casa pra comemorar o dia dos namorados. O que a gente decidiu fazer? Eu não, na verdade o Matheus teve uma ideia de fazer uma noite mexicana. Então a gente comprou algumas coisas aqui pra fazer isso e a gente vai começar aqui em casa mesmo. E por que a gente decidiu fazer alguma coisa aqui em casa mesmo? Porque é muito difícil conseguir sair pra comer em algum lugar no dia dos namorados, sempre tá muito cheio. Então a gente decidiu fazer essa comemoraçãozinha aqui em casa mesmo e talvez no final de semana a gente faça alguma coisa. Aí então, enquanto o Matheus toma banho, eu vou picar a cebola pra fazer o aquamole. E aí depois que ele terminar eu vou tomar banho e me arrumar, porque a maioria das coisas aí ele tem que fazer, porque eu não entendo muito disso não. Eu vou dar só uma mostradinha ali por cima do que a gente comprou e depois eu já vou começar a picar a cebola e vou filmar algumas partes dessa noite aqui pra vocês. Cebola roxa. Tem esse happy aqui que a gente vai usar ele como taco. A gente não conseguiu achar taco aqui em Rio Preto. Deve ter em algum lugar, mas a gente não conseguiu achar assim rápido, então a gente vai tentar fazer com esse happy aqui. Aí a gente vai usar cream cheese também pra fazer uma basezinha. Aqui tem pimentão, porque o Matheus vai fazer um frango. Ele comprou bacon também. E aqui tem dois abacacos grandes, tem bastante limão aqui e alguns tomates. Aí aqui, ó, pra gente comer com o guacamole tem Pringles, né, que é aquela batatinha. E um pacote de Doritos, que é pra comer com o guacamole. E aí o Matheus comprou também, ó, esse peito de frango pra fazer um frango. Ele quem vai fazer esse frango aqui. Nossa, eu tô péssima, né? Mas, então, pra já ir começando, eu vou pegar a cebola, né, pra fazer o guacamole. E depois os outros preparos, depois eu acho que é ele quem vai fazer. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Se a intenção era ficar com a sobrancelha bonita, eu falei, miseravelmente. Mas tá bom, fazer o quê, né? Fiz o que pude, pude pouco. Vou passar um blushzinho aqui, né? Por último, um rímel, né? Tô pronta, gente, enrolei o máximo que eu pude nessa maquiagem. Ó, a roupa completa, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas essa saia, ela tem três botões aqui. Deixa eu pegar vocês. O vaso. Essa saia tem três botões aqui, mais embaixo ela tem essa fenda também. E a blusinha eu acho que eu já usei aqui outra vez em algum rumo se comigo. O cabelo eu vou ver se eu consigo melhorar essa aqui aqui em cima, porque tá horrível, né? Mas, enfim, esse é o look que eu vou usar. Esse roupão também aqui atrás, totalmente fora de contexto. Bom, é isso. Então, eu me arrumei pra esse jantar aqui em casa, esse jantar do dia dos namorados. E agora eu vou lá ver como que as coisas estão. Vou abrir a batatinha aqui, porque primeiro eu quero experimentar o guacamole que o Matheus fez. Eu nunca comi guacamole na minha vida. Primeira vez. Vamos ver se eu vou gostar. Vamos ver se você pode casar aqui. Vou jogar aqui em cima, ó, da batatinha, pra experimentar. Faz vinagrete, né? Difícil. Bom, hein? Diferente, mas bom. Pode continuar. Vamos, 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 vamos. Música 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 Ó, gente, ficou pronto aqui. Aqui o Matheus fez um taco com aquele rap e embaixo tem um frango bem temperadinho, em cima um pouco de guacamole e também ele colocou cream cheese embaixo. Aí a ideia era ficar mais fechadinho assim, ó, mas ele tá abrindo. Enfim, o frango que ele fez, é, tem mais ali na panela que ele fez bastante, é, ele colocou cebola, pimentão, frango, vários temperos e aí a gente vai usar esse recheiozinho aqui pro taco. Depois tem as batatinhas aqui, né, que eu coloquei aqui, né, aqui o guacamole e dá pra fazer com carne moída também, a gente preferiu fazer com frango porque eu não gosto muito de carne moída e ficou assim. Aí a gente vai experimentar agora como ficou e é claro que a gente vai repetir isso aqui também várias vezes porque o guacamole que eu nunca tinha comido eu amei e aí a gente vai comer assistindo uma série, alguma coisa assim bem legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.